Conta uma coisa, você tá cansado de ver uma bagunça no teu departamento comercial? Você não sabe onde você tá perdendo venda, de onde tá vindo a oportunidade e nem tampouco por que o teu time não tá entregando a meta? Talvez você atua em vendas, mas também não sabe quando que você tem que ligar pro cliente, qual foi a última vez que você trocou informação com ele e quem tá mais próximo de comprar. Relaxa, eu vou te ajudar a resolver isso tudo. Eu já rodei o Brasil visitando milhares de operações de vendas e eu sei o que funciona e o que não funciona. E nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo pra você organizar definitivamente o seu setor comercial com uma ferramenta extremamente acessível e que vai te fazer bater meta com menos esforço. Antes de mais nada, eu queria saber o seguinte, você gostaria de ter acesso a um template meu que te ajuda a desenhar 100% do teu funil de vendas e faz você entender qual é o esforço necessário pra bater meta? Se sim, comenta aqui. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar fixado no primeiro comentário um link pra um modelo meu que muda o teu nível de jogo. A primeira coisa que eu preciso entender, e muita gente erra nisso, é Tiago, eu gostaria de ter mais organização. O que eu faço? Eu contrato um CRM? Não, não contrato um CRM. Você precisa primeiro ter um processo de vendas. E o que é um processo de vendas? É organizar muito bem as etapas do seu funil. Deixando claro o que tem que ser feito em cada uma das etapas e de que maneira eu conduzo uma oportunidade do início até o momento de fechamento. Pra te ajudar com isso, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, o teu maior desafio, tá? Se você é um líder de vendas, e também se você é um vendedor, é ter as informações organizadas. Por quê? Porque a maioria das pessoas que atuam em vendas não para pra fazer o registro necessário. Às vezes eu vejo pessoas investindo, cara, rios de dinheiro em tecnologias, mas a base que é criar uma cultura de alimentação não acontece. Então, o que eu te aconselho a fazer? A usar um CRM que seja simples e que primeiro você consiga construir a cultura de alimentação desse CRM. Aqui na Growth a gente usa um CRM chamado Pipe Drive, que é sem dúvida nenhuma o CRM mais amado pelos vendedores. Por quê, Tiago? Porque é muito fácil imputar informação nele. Com pouco esforço você já registra tudo e isso faz com que você consiga ter todas as informações que você precisa, tanto para acompanhar muito bem o cliente, quanto para saber onde que a sua operação comercial precisa ser otimizada. O Pipe Drive é uma plataforma intuitiva, criada de vendedores para vendedores, que tem por objetivo te ajudar a organizar suas oportunidades de vendas. A principal função de um CRM é ter no único lugar informações sobre quem é o cliente, interação, o que ele comprou, processo e a melhor maneira de atender e conduzir esse cliente para que ele tenha uma excelente experiência enquanto estiver falando com a sua empresa. Sabe aquela coisa chata de quando você liga para uma empresa e você precisa contar a sua história várias vezes porque ninguém tem um histórico ou um registro sobre o que você falou no seu último atendimento? O Pipe Drive resolve isso. Nele você tem lá uma entidade chamada Negócios, onde você tem um feed com todo o histórico de informação que foi trocada entre o vendedor e o cliente. Entre as principais funcionalidades do Pipe Drive, primeiro de tudo, gestão de Pipeline. Você tem um funil onde você consegue construir cada uma das suas oportunidades e acompanhar a evolução do teu atendimento comercial por negócio que você tem. Nele você consegue saber quantas oportunidades existem, qual é a tua previsão de vendas, qual é o teu percentual de atingimento da tua meta, com informações em tempo real que te ajudam a otimizar o teu time de vendas. Depois que a venda foi fechada, ele consegue te ajudar a fazer gerenciamento de contas, que nada mais é do que acompanhar os clientes que compraram o teu produto ou o teu serviço com o objetivo de garantir a satisfação deles e também fazer novas vendas e expandir a tua receita. Para você otimizar uma operação, você precisa de informação, você precisa de dados. O Pipe Drive tem painéis de controles e relatórios dinâmicos que te permitem entender onde o teu time está errando, onde o teu time está acertando e quais são as suas maiores oportunidades. Recentemente, o Pipe Drive começou a construir automações de marketing que te permite disparar e-mail, criar campanhas e até mesmo integrar as atividades de vendas com atividades automáticas que aumentam a produtividade do teu time de vendas. Sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas que existem em CRMs é a não integração. O Pipe Drive tem um marketplace com integração com diversos aplicativos. integração com WhatsApp, integração com LinkedIn, integração com Instagram, integração com softwares de automação de marketing, integração com outros RPs e outros sistemas de gestão. Tudo isso alavancando a tua produtividade e garantindo com que você consiga gastar menos tempo com atividades de input de dados e atividades manuais. Recentemente, o Pipe Drive desenvolveu a sua própria inteligência artificial que te ajuda a ter previsão de vendas, saber como fazer follow-up, quais são as oportunidades que estão mais quentes, onde que você precisa ter mais atenção. Tudo isso com o objetivo de alavancar ainda mais o teu resultado. Vou te dar duas dicas importantes. Dica número um, se você hoje ainda não tem um CRM, eu vou deixar um QR Code aparecendo nessa tela e um link também na descrição desse episódio, onde você consegue contratar o Pipe Drive com 20% de desconto e gratuito por 30 dias. Você vai usar ele durante um ano, só vai pagar 11 meses e você ainda vai ter 20% de desconto ao longo desses 11 meses. Esse é o melhor link para você contratar o Pipe Drive que existe no mercado. Segunda dica, se você usa o Pipe Drive hoje, mas a informação não está boa, o processo não está redondo, minha dica para você, cria uma nova conta do zero seguindo o que eu vou te explicar nesse vídeo, porque isso vai te fazer aumentar o resultado. Nunca tente consertar um CRM que está ruim, porque os dados não vão te ajudar. No lugar disso, constrói um processo do zero e um CRM novo. Deixe apenas um usuário nesse ambiente que você tem e crie um ambiente novo do zero. Isso vai fazer uma diferença absurda para você. O primeiro passo para você ter o teu time usando o Pipe Drive é você planejar a tua implantação. Eu gosto muito de planejar usando o mapa mental. Em especial, eu uso um software chamado XMind. Nele, você consegue definir as etapas. Mas quais seriam as principais etapas, Thiago, que você utilizaria para planejar a implantação do meu CRM? Perfeito. Então, como é que eu planejaria a implantação do meu Pipe Drive? Primeiro de tudo, definição de processos. Se você ainda não comentou nesse vídeo, comenta agora e aproveita, marca em curtir, se inscreve no canal e marca no sininho para ser notificado. O que você tem que fazer? Desenhar o funil de vendas. Definir modelos. Definir metas de avanço. Definir motivos de perda. Definir atividades e automações. Definido o processo, próximo passo, criar o ambiente. Você vai usar o link que está na descrição desse episódio e você vai criar o seu funil, personalizar os campos, criar as etapas, configurar motivo de perda, testar processo e definir metas. Depois que eu criei o ambiente, agora eu vou treinar o time de vendas. Introdução ao CRM. Tem vídeo aqui no canal que você pode usar para ensinar isso. Uso do Pipe Drive com o seu processo, agora que já está tudo cadastrado. Primeiro acesso do time. Integração com agenda e e-mail. Por quê? Porque assim você leva tudo para dentro do Pipe Drive. E aí o seu vendedor passa a consultar o e-mail e a sua agenda dentro do Pipe Drive. Terceiro passo. Alimentar com dados. Você vai importar os dados dos clientes. Você vai acompanhar e você vai gerenciar o uso. Para fazer com que isso funcione perfeitamente, você tem que criar rotinas gerenciais. Lá na imersão Growth Machine eu te mostro como é que você já bloqueia a agenda para fazer isso. Mas para mim tem duas aqui. Primeiro, batida de pipeline. O que é batida de pipeline? Todo dia de manhã todo mundo apresenta as suas vendas, as suas oportunidades enquanto ele está evoluindo. Segundo, capacitação constante na ferramenta. Se eu fosse incluir mais uma coisinha aqui, mas isso é para quem é mais avançado, integração que é integrar com outros softwares, validar se os dados estão funcionando perfeitamente. Para mim, essa aqui é a estrutura necessária para você implantar o Pipe Drive dentro do teu negócio. Entende uma coisa. Resultado eu não controlo, mas cada um tem o resultado que tolera. Você não consegue otimizar o seu resultado se você não tiver um bom CRM. Minha dica final para você. Gasta tempo definindo o processo. Gasta tempo desenhando a sua metodologia, os seus modelos, os seus templates. Treina o seu time, dê exemplo e incentive com que as pessoas utilizem o Pipe Drive. Dessa forma, você vai bater meta com muito mais facilidade e vai levar o teu resultado para o próximo nível. Se você quer passar três dias comigo e entender exatamente como é que eu consigo te ajudar a fazer isso assim, clica no link que está na descrição desse episódio e agenda uma sessão estratégica. Estou te esperando dentro da imersão Growth Machine. Vamos embora.